Mídia Vídeo, Digital TV, Telproduções Dói saudade dentro do meu coração Dói saudade dentro do meu coração E quem é que não tem saudade do seu querido sertão Dói saudade dentro do meu coração Bora Já tá um pouquinho agora de mercadoria de feira Eu passei na feira, hoje em conto é mercadoria Diga, eu vou cantar umas quatro E todos são mercadoria que eu tenho pra vender na feira E todos são mercadoria que eu tenho pra vender na feira E todos são mercadoria que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Na feira tem picolé e cachorro quente e guisado Sarapaté milhaçado, carne de gado e filé Prato de louça, talé, corrente, pinhão, ponteira Leite também, mamadeira, bujão, hangar e bacia Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tem pitom, bacalambola, tem milho, tem abacate Tem laranja, tem tomate, tem bolsa, saco, sacola Tem cebola, graviola, tem rupema, tem peneira Tem faca, tem assadeira, tem caneca e tem bacia Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Detalha, taça, troféu, citorão, cinto, fivela Graviola, ceriguela, coxinha, bolo, pastel Coxa, linha, carretel, sabão e saboneteira Calandaro pra carteira Fita de barra do dia Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Que eu tenho pra vender na feira Tchau, venga, pôs de pacão Cabei de mirar a pulca, laço de pega, mutuca Caderno, corda, corda, um, mandioca, milho, mamão Mangamado, loriveira, laranja, cravo e pera Abacaxi, melancia, tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tem bolo, pão e bolacha e arroz, farinha de trigo Toicinho, carne de figo Caneta, lapo, borracha Cadastro, meião e faixa Cordão de oito, pulseira Cabo de baleadeira Espingada de pontaria Tudo são mercadorias que eu tenho pra vender na feira Tudo são mercadorias É que eu vim pra vender na feira Uva, maçã, gabute Lápido, tinta, pincel Garrafa, aliança, anel Tem pra vender sapute Tem sandália, cariri Olho de carrapateira Galinha de capoeira Laranja, cravo e baía Tudo são mercadorias É que eu vim pra vender na feira Tudo são mercadorias que tem pra vender na feira Pouco tender, pouco fundo Chapéu de pá e moleta Camisa, caça, etiqueta Abito, buzina, abudo Pecha dura, parafuso Cama, coxa, visteira Rabi, chora, inquilideira Transformador de energia Tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira Mas tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira Pois tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira Tão silencio, tapo de pó Broca, broca, fecadura Misturada, rapadura Pano, tambuco, bozó Garrafada, dominó Conqueta, garro, muceira Toca, timão, mamadeira A calça é sapazia Tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira Pois tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira É tudo só mercadorias que eu vim pra vender na feira Bozó, dama, dominó Anébrinho com gargantilha Mel de abelha, pastilha Escova, pata, geló Mangos, acão de canzó Cigarro, pós-fosqueira Calandaro pra carteira Taros, tudo, bateria Tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira Tudo são mercadorias que eu vim pra vender na feira Canário de Pernambuco, Itapogi.